Música Um episódio de violência marcou a luta da educação na semana passada. O coordenador-geral do SintRN, professor José Teixeira, foi agredido por um PM durante um protesto realizado na Secretaria de Educação. O golpe provocou um ferimento na cabeça e uma toção no pé do professor. José Teixeira ficou detido no interior do gabinete da Secretaria e depois foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Natal, onde prestou depoimento. A violência causou indignação em todos os presentes e se espalhou pelas redes sociais, ganhando repercussão nacional. Olha, eu me senti mais indignado, Leilton, pelo fato de não ter cometido nenhuma infração, nenhuma atividade de menosprezar ninguém. Eu estava ali dentro da antestala da Secretaria sozinho, na verdade. Não estava incitando como fui acusado. Estava lá dentro, cheguei, entrei e fiquei lá. E a própria segurança disse que nessa hora eu ia sair, foi ela que disse, e eu disse, eu vou sair mesmo para ir embora. Aí os camaradas me agarraram na saída da porta e me jogaram no chão. E aí, claro que eu só não vi onde caí, sei que caí. E aí me levantei com muita dor no joelho, pensei que tinha acontecido alguma coisa grave no joelho. Mas em seguida, começou a aumentar a dor no pé. Tanto que já saí de lá mancando e na noite eu não podia mais pisar no chão. Me levaram para a Delegacia. Eu só vim ter o direito de fazer a limpeza do corte, do ferimento, né? E fazer também o raio-x e botar a bota no pé, acho que 19 horas à noite. Isso aconteceu uma hora da tarde, uma hora e pouco da tarde, né? Foi que tive o direito, porque além de cometer essa agressão, eles me detiveram lá. Fiquei preso, né? Tive que ir para a Delegacia, levado por eles, né? E ainda disseram mais. Nós vamos levar você para a Delegacia, estamos convidando você a ir para a Delegacia. Se você não for, se você não quiser limpar o espontâneo de vontade, você vai à força. Num governo no qual nós estamos vivendo, podemos correr esses riscos. É um governo que tem uma cultura autoritária, arrogante e democrática. Portanto, eu estou tranquilo, consciente que é a nossa missão, a missão do Sint-RN. Quero agradecer, inclusive, a solidariedade dos companheiros de todo o Estado, trabalhadores de educação e não trabalhadores de educação. Todos os cidadãos do Rio Norte que nos conhecem sabem que nós somos pessoas de bem, se solidaram conosco, vereadores de diversos partidos nesse Estado afora, se solidarizaram, até prefeitos ligaram se solidarizando. Portanto, eu quero agradecer a todos e a todas.